Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal do YouTube. Como tem muita gente que assiste meus vídeos e tem canal no YouTube, eu resolvi fazer esse vídeo ensinando como fazer um vídeo perfeito para o YouTube. Então antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. Bom galera, pra vocês terem um vídeo de sucesso no YouTube, vocês precisam ter coisas essenciais no seu vídeo que não pode faltar de jeito nenhum. De começo a gente pode começar com roteiro. Temos que saber o que vamos falar no vídeo. Não basta ligar a câmera e sair falando merdas e abobrinhas. Assim não vai ficar bom. Não vai ter foco no seu vídeo. Eu, por exemplo, pego um documento de texto no meu computador e faço um roteiro que me agrade. E que eu acredito que vai agradar o meu público que está me assistindo também. O roteiro tem que ser criativo e ter boas informações para o seu público. Aí que vem a gravação. E pra fazer a gravação, a pessoa não precisa ter uma câmera ultra, hiper, mega, foda, mil e setecentos e trilhões, HP, 4K. Não precisa de tudo isso para ter uma qualidade melhor de seus vídeos. Eu, por exemplo, sempre usei, estou usando agora, meu celular para fazer os vídeos. Eu sempre fiz vídeo com o celular. Nunca usei uma câmera. Desde quando eu comecei meu canal, eu sempre filmei pelo celular. E não era o celular de hoje em dia. Era aquele celular mais ruizinho, né? O Pocket. Um celular muito ruim. E eu sempre filmei e editava por ele também. Então, tem como sim manter um canal pelo celular. E pra ajudar na qualidade do vídeo, é aí que entra a gravação e a iluminação, entendeu? Tem que ter uma iluminação no seu ambiente de gravação. Tem que escolher um ambiente bem iluminado para você fazer seus vídeos. Eu, por exemplo, agora estou usando uma janela quase de frente para uma janela. Não existe luz artificial nenhuma que é melhor que a luz natural. Não existe. A luz natural é a melhor que tem. O que seria luz natural? A luz do sol, entendeu? Então, se você não tiver uma iluminação artificial, use a iluminação natural ao seu favor. Que isso acaba melhorando muito a qualidade do seu vídeo. E logo depois já entramos na gravação e qualidade de vídeo. Quando eu falo qualidade de vídeo, estou falando em escolher um lugar adequado para filmar. Não em qualquer lugar. Por exemplo, se você está fazendo um vídeo de maquiagem, não poderia estar filmando na cozinha, certo? Na verdade, pode. Mas acho que não ficaria legal. Não encaixa o tema no ambiente, entendeu? Escolha um lugar que você se sinta relaxado e de bem para poder falar com a câmera. Vista-se bem para poder fazer o vídeo. Seria muito chato você chegar no vídeo da pessoa que você gosta e a pessoa estar com o cabelo bagunçado, mal arrumada, mal vestida. Entendeu? Então, se prepare-se para fazer o vídeo. Não faça de qualquer forma. Veja o cenário também. Veja se as coisas atrás estão bagunçadas. Tenta deixar tudo em ordem, entendeu? E aí que entramos na qualidade de gravação de som. Aqui na qualidade de som que você precisa ter em seu vídeo seria o som ambiente. Um volume ambiente. Não poderia ser um som muito alto ou um som muito baixo. Porque aí seu público não iria estar conseguindo te escutar. E nem fazer um vídeo gritando, né? Porque aí o seu público não iria conseguir te escutar porque está estourado o som. E não ficaria legal. É só falar em um tom normal. Tenta falar em um volume que você acha que ficaria bom para você se fosse você assistindo o vídeo. Porque veja bem, um vídeo com imagem ruim, a gente até assiste. Mas um vídeo que você tem uma qualidade de som ruim, não tem como continuar assistindo. Então, para mim, a qualidade de som é um pouco mais importante que a qualidade de imagem. Se é que vocês me entendem. E é aí que entramos na parte de edição. Agora temos a editar. Na verdade, não é obrigado a editar seus vídeos. Só que a edição acaba dando uma diferença muito maior para seus vídeos. Acaba deixando ele atraente para o público e com uma qualidade melhor para assistir. Eu, por exemplo, quando comecei meu canal, eu editava, como eu já falei, eu editava e filmava pelo celular. Tockt. Cara, era muita coisa. E eu corri atrás, vendo tutorial no YouTube e eu aprendi. Entendeu? Então basta a pessoa querer. Depois que você filmou, editou, já está pronto o vídeo, já pode postar no YouTube. Ainda não, falta uma coisa. O que que falta? Falta thumbnail. O que seria isso? Seria a capa do vídeo. Que nada mais é a capa que fica aparecendo no YouTube antes do público clicar no seu vídeo. Isso ajuda muito no vídeo. Vocês não tem noção do quanto que ajuda. Escolha e edita uma thumbnail que traz todas as informações que seu vídeo mostra. Não coloca uma capa com informações enganosas. Seu público não iria gostar. E isso trazeria um mal para o seu canal. E chegamos na parte do título. O título é um diferencial maior para o seu vídeo. É no título que as pessoas vão se interessar em assistir seu vídeo. Então escolha o título chamativo e que realmente traz as informações do seu vídeo. Não coloca um título enganoso que seu vídeo não mostra. Isso também daria mal para o canal. Então se você fazer um vídeo com roteiro, gravação, iluminação, qualidade de vídeo, qualidade de edição, edição, thumbnail e título. Pronto, só não precisa de mais nada. Tá pronto o seu vídeo. Então galera, meu nome é Ítalo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Vai ser só um vídeo rápido. Só para dar uma orientação para o pessoal que quer ter um canal aí, né? Muito obrigado. Se você está querendo, cara, abrir o canal, corre lá. Abre o seu canal. Não fica esperando isso, esperando aquilo. Porque eu não esperei, eu fui e abri, entendeu? Abre porque de pouco em pouco você vai estudando, vai aprendendo. E é isso. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Muito obrigado. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.